Olá, sejam bem-vindos! O Uno da Marina de hoje vai ser sobre as minhas aquisições de abril. No vídeo de hoje vão rolar três lançamentos que eu comprei nesse mês de abril, mas só vou mostrar eles no final do vídeo, então vocês continuem assistindo para ver o que foi que eu comprei nesse mês de abril de lançamento. Vou começar mostrando a revista que eu comprei. Eu comprei a New Tokyo, acho que é do mês, né, mensal, a 116. Comprei por causa do Sanchiashou e depois eu fui ver que tem uma matéria de Natsume e um Jinchou, então óbvio que eu trouxe para casa. O próximo item é um livro que eu fiz o unboxing dele, vou deixar o link aqui em cima, caso você não tenha assistido, vai lá dar uma assistida que é o Mangás, Animes e a Psicologia, bem legal. E ainda na New Pop eu comprei o décimo volume de Usagi Drops. Eu tenho um vídeo especial aqui no canal que eu falo sobre a história completa, que é finalizada no nono volume. Esse volume 10 aqui é um volume de extras e eu estou ansiosíssima para ler ele. Se vocês querem vídeo desse volume aqui, vocês comentem aqui embaixo para mim. Agora a gente vai para a Panini, eu vou começar por um que eu já fiz vídeo aqui para o canal, vou deixar ele linkado aqui em cima, que é o One Weekend Friends 2, essa gracinha que está muito legal essa edição aqui. Quem não viu o vídeo, corre lá e assiste o vídeo. O próximo título é Loving Complex 8, eu ainda não li porque ele chegou na sexta-feira, estou gravando esse vídeo no sábado e ainda não deu tempo. Eu vou fazer vídeo conjunto para o volume 7 e 8, então em breve aqui no canal. E o próximo é Pandora Hearts 7, que vai acontecer a mesma coisa, eu vou ler o 6 e o 7, o vídeo sai em breve aqui no canal. E o próximo é Oromonogatari 6, a mesma coisa, os 5 e os 6 vídeos juntos em breve no canal. O próximo é Quem é Sakamoto 2, estou bem empolgada para ler esse volume. E para fechar os volumes que não são lançamentos, a gente finaliza com Ajin 5, nossa capa verde bonitona. Para fechar esse vídeo aqui, vou mostrar então, como prometido, os 3 lançamentos do mês de abril. Esses 3 títulos que eu comprei vão sair vídeos seguidos a este aqui, então é só vocês aguardarem. O primeiro vídeo a sair vai ser A Voz do Silêncio 1, da New Pop. Isso aqui é a coisa mais bonitinha que eu li nesses últimos tempos. Eu estou apaixonada, eu comprei lá na Anime Hunters e ganhei o cartão postal. E para finalizar, os dois títulos da Panini, começando por essa coisa linda chamada Your Lie in April. Eu estou apaixonada por ele, foi maravilhosa essa leitura aqui, então aguardem o vídeo para mais sobre ele. O barulho não vai parar, então o último título eu vou mostrar com barulho de carro acelerando mesmo, vocês me desculpem. E a gente finaliza com o Seraph of the End, que eu nem acredito que eu tenha isso na minha mão. Eu já li, eu acho que os 100 capítulos online, quando saiu o anime, não tenho certeza. Então não vai ser surpresa, mas estou bem empolgada para ler na minha moça aqui, porque é muito mais emocionante, não é mesmo? Então, no final da semana, sai o vídeo para Seraph of the End, aqui no canal. Seraph of the End. Urano Seraph. Eu gosto do título em inglês. Meu nome caiu ela de vampiradão. Essas daqui são as minhas aquisições de abril. Agora é a vez de vocês me contarem aqui nos comentários o que vocês compraram neste mês de abril. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, quem ainda não é inscrito ou quem está chegando por aqui. Também não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o vídeo. E de também ativar as notificações, assim vocês não vão perder os próximos vídeos. Aqui na descrição do vídeo vocês vão encontrar todas as minhas redes sociais, então confiram aqui embaixo. E é na descrição do vídeo que vocês vão encontrar todas as informações para os nossos parceiros. Se você quer ficar por dentro do mundo dos mangás, não deixe de conferir o Mangás Brasil. O site deles está na descrição junto com as redes sociais deles. Se vocês são usuários do aplicativo Amino, aqui embaixo tem as comunidades parceiras do canal. Não deixem de conferir todas elas. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Bye, bye! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!